A última receita de hoje, onde a laranja foi protagonista, vamos fazer um pato com laranja, uma versão mais asiática. O magre de pato, como vêem, tem uma boa camada de gordura, convém tostar bem a pele e o que nós costumamos fazer é fazer umas incisões na pele, que é para a gordura sair bem. Não precisam de adicionar azeite, porque toda a gordura da pele vai escorrer. Temprar só com um pouco de sal. Enquanto o pato vai fritando ligeiramente, vamos começar a tratar do resto. Laranja mais uma vez, vamos cortar novamente em gomos. O magre de pato é uma carne que não convém servir muito bem passada, portanto se há pessoas que não gostam de carne média ou mal passada, é uma carne a evitar, porque a carne bem passada fica muito seca e rija, não tem piada nenhuma. Mas podem substituir nesta receita perfeitamente por peito de frango ou até mesmo por lombinho de porco. Vou retirar os gomos. Vou espremer o sumo. Depois vou aproveitar. Vou só mostrar o pato. Vão ver que a pele começa a ficar testada, mas deixe sempre estar muito bem. E o wok vamos aquecer muito bem, com um pouco de azeite. Podemos usar também óleo. Vou rapidamente picar um bocadinho de alho e um bocadinho de gengibre. Assim que o wok estiver bem quente, vamos começar com a cebola. A seguir, o gengibre e o alho. De seguida, a ervilha torta. Vou cortá-la. No vento, soja. Vou juntar um pouco de molho de soja. E por último, o sumo de laranja com os gomos, o ingrediente secreto de hoje. Por último, o cebolinho. Já o usámos hoje e vamos usar outra vez. Como veem, estes pratos são rápidos. Os legumes já estão. O pato... Vou deixá-la aqui a repousar. Já falei várias vezes o termo repousar a carne. A carne depois de ser frita, fica contraída. Agora descansa um bocadinho. Os sucos voltam a se espalhar pela carne. Para depois podermos fatiar. Temporar o lado da pele. Estão a ver que a pele está a estaladiça. E vamos acabar o programa em grande. Legumes. Vamos fatiar o magre. Fatiem sempre fininho. Mas estão a ver que ele está bem tenrinho. Com a pele bem tostadinha. Magre de pato com laranja. Pato com laranja, uma versão. Não podíamos acabar o programa sem uma sugestão de vinho. Quinta das Bageiras, 2010. Vinho fresco. Para um prato. Também ele bastante fresco. Não se esqueçam. Todas as setas de hoje estarão no www.engredinesecredo.tv E continuem a enviar as vossas fotos para o nosso Facebook. Obrigado. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal